E os casos de tuberculose têm diminuído em Cabo Verde desde 2015, segundo o Ministério da Saúde. A incidência da doença passou de 45 para 100 mil habitantes em 2015, para 35 por 100 mil em 2022. Dados avançados no Dia Mundial da Tuberculose, que foi assinalado hoje. 24 de março marca data em que em 1882 foi descoberta a bactéria responsável pela tuberculose. Uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo. Segundo dados da OMS, todos os dias 4.400 pessoas morrem por causa desta patologia. A OMS acrescenta que desde 2000, os esforços globais contra a doença salvaram a vida de aproximadamente 74 milhões de pessoas. Mas a pandemia da Covid-19, aliada aos conflitos e às desigualdades nas condições socioeconómicas, piorou os índices desta doença no mundo. Em seu último relatório mundial da tuberculose, a OMS destacou que, pela primeira vez em mais de uma década, estima-se que a incidência da tuberculose e as mortes pela doença tenham aumentado. Este ano, o Dia Mundial da Tuberculose tem como lema, sim, podemos acabar com a tuberculose. Lema que visa inspirar confiança e impulsionar o engajamento dos líderes mundiais, trazer mais investimento, adoção de inovações, ação mais forte e colaboração multissectorial para combater a doença. No caso de Cabo Verde, os dados mostram que se em 2015 havia 45 casos de tuberculose por 100 mil habitantes, em 2022 diminuiu para 35 por 100 mil, o que significa uma diminuição de 23%. Em 2022, em Cabo Verde, foram notificados 208 casos de tuberculose, maioritariamente em pessoas do sexo masculino, quase 70%, nas idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos. As pessoas com o sistema imunológico fraco podem apanhar a tuberculose mais facilmente, nomeadamente os que vivem com o HIV, os que vivem em condições sanitárias precárias e pessoas desnutridas. A vacina BCG é obrigatória, pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença. Cada paciente com tuberculose pulmonar não tratada pode infetar 10 ou 15 pessoas.